Não perca na TV Belas. Agora com a assinatura deste acordo com a Unitel, portanto, isso espiritou ainda mais. Não vamos ter mais clubes a pagar os custos de arbitragem. Existe a possibilidade de termos uma liga com 14 e também 16 clubes. Os clientes que vão assistir os jogos, sei lá, via Belas TV ou via outras televisões, está obviamente interessado. Portanto, as conversações vão decorrendo. Mas a ANCAF tem como objetivo gerir a Liga Angolana de Futebol. A ANCAF foi aceita como membro da Federação Angolana de Futebol. Claro que o objetivo é tornar o futebol uma espécie de showbiz. Para além da arbitragem, nós sermos também capazes de distribuir algum ao futebol. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.